E é diferente. Esse momento do campeonato para todos os times que lutam contra o rebaixamento é de ter equilíbrio para lidar com resultados ruins que vão aparecendo para todas essas equipes. Por exemplo, o Santos saiu de um 7x1, sofrido do Beira Rio para o Inter, para vencer o Curitiba na Vila Belmiro nessa noite de quinta-feira. O Vasco pela primeira vez, e aí sim pode ser um sinal que causa preocupação, fato raro nessa passagem do Ramon Dias, foi ver o time envolvido, inclusive no aspecto tático estratégico do jogo. Ramon Dias tentou com a mesma formação do jogo com o Flamengo, mudar o sistema de jogo do time, tendo o Paê quase como um camisa 10 num losango de meio campo, à frente de um trio de meio campistas com Peck e Verrete como uma dupla de ataque. O Vasco acabou não conseguindo construir tão bem e teve o meio campo esvaziado, cedendo muito espaço ao Inter. Por outro lado, cabe entender que essa rodada colocava o Vasco diante de um desafio mais exigente do que os seus rivais mais diretos. Isso vai acontecer algumas vezes daqui até o fim do campeonato. A partir do jogo com o Goiás, um jogo decisivo, inicia uma nova etapa o Vasco precisa apagar esse resultado e entender que joga uma das tantas decisões que vai ter pela frente até a 38ª rodada do campeonato. O Vasco tem time, tem futebol para se livrar. Não pode permitir que um resultado negativo crie um ambiente de tensão ainda maior do que a pressão já natural da briga contra o rebaixamento. 3 subaço de sudo, 7 subaço de sudo!!!